E aí galera, beleza? Eu sou o Sofake, bom manos, hoje eu tô aqui pra trazer a nossa série que vocês deram um apoio absurdo, mano, a gente pegou tipo papo de 4 mil likes, mano, eu tô muito feliz com o feedback da série e eu tô aqui com a nossa série do Noob ao Supremo. O título tava errado no primeiro vídeo, tava errado, mas desculpa, eu arrumei depois, tá? Eu vi que não era de Noob ao Lendário, era de Noob ao Supremo, então, tamo aqui e eu deixei algo preparado pra hoje, deve tá no título, deve tá em algum lugar, ó, 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 ai, ai que eu tô campeão, nossa, eu comprei, mano, eu botei cash na conta, peguei campeão, eu tô com mil de cashzinho aí, eu não sei o que eu vou fazer ainda com esse cash, vou dar uma olhada, tem uma caixinha aqui pra eu abrir, o cara se tornou herói, GG, ajudando o servidor, é isso mesmo, e como eu tenho campeão, eu posso pegar... Eu posso pegar caixa? Posso pegar caixa, e eu posso pegar também isso daqui, que é a caixa de Halloween, eu tô muito ansioso, velho, eu queria muito pegar de youtuber, eu já peguei de youtuber na minha conta, na real, né, então não precisa, e olha isso, velho, tô com mil e cem de cash, e, mano, eu tô muito feliz, e, pra opar o próximo, digamos que o próximo nível aí, né, de VIP, eu vou precisar, é, cadê, 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 aqui, eu vou precisar ter dois e quinhentos de cash, eu tô campeão agora, né, e pra opar de campeão pra... Calma aí, de upar pra campeão, pera aí, pra se tornar herói, eu preciso de dois e quinhentos de cash, então, GG, tenho cinco caixas aqui, eu vou abrir todos aqui, eu não sei se eu vou deixar o vídeo sem corte, eu acho que eu vou colocar numa velocidade rápida, e se aparecer alguma coisa boa, eu vou tá comentando aí pra vocês, beleza? Ah, ganhei um banner de um pote de arroz, que bosta Galera, pra vocês que não sabem, é, tem as cores, né, se eu não me engano, o rosa é o mais, tipo, top, assim, tem, ó, é, deixa eu mostrar aqui, azul, esse aqui é divino, esse daqui é, tipo, o god, é uma parada assim, e o azul é o comum, velho, eu só tô pegando azul, mano, tô ficando triste É sério, só tô pegando o banner azul, tem que ser agora, ai, por favor, por favor, que venha alguma coisa muito boa, ai, ele se virou, vai, 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 rosa, meu Deus, o que que vai vir? Sai da minha frente É, engenhoca, o que é? Maldição de bruxa, caraca, mano, peraí, tá muito barulho aqui, ah, peraí, eu ganhei alguma coisa, eu peguei alguma coisa, eu consigo dar barra fly com esse VIP? Consigo, boa, GG, ó, vamos ver o que eu ganhei, velho, eu quero muito ver o que é, ahn, aqui, colecionáveis, engenhoca, qual que é, qual que é? Maldição da bruxa, eu posso usar 12 vezes, eu vou usar a primeira que eu quero testar em vídeo, cadê? Ah, precisa estar no chão, cadê? Ah, vou colocar aqui, que é isso? Que é isso? Que é isso, mano? O que? O que? Não, 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 para, 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 por favor, por favor, por favor, para, 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 a bruxa não para, ela tá loucona Mano, ela não para, ela não para, ela não para, sai, 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 mano, haha, e, nossa, velho, que da hora, velho, que da hora, mano, eu ganhei, isso daqui é tipo um, sei lá, velho, uma engenhoca Maneira, velho, eu vou deixar aqui no inventário, eu acho que se eu gastar todas, eu perco tudo, então, eu vou, cadê? Eu vou colocar ela, não tem como eu guardar, será que eu tô com medo de clicar sem querer e usar Calma, dá para tirar? Remover engenhoca, beleza, mano, eu ganhei uma parada que não é tipo, para o meu personagem e tal, é uma parada que eu vou usar e vai acabar, mas, querendo ou não, é legal Então, agora, bora jogar aqui, eu preciso pegar umas wins, tô com 6 vitórias e eu acho que eu até agora não perdi nenhuma, né, mano Mas, enfim, vamos lá agora, vamos ganhar umas aí e vamos ver aí no que vai se suceder Como eu disse, essa daqui eu pretendo cortar o mínimo possível, porque eu quero deixar todas as partidas aí para vocês verem como é que eu vou jogar sem VIP, sem nada Ô, é muito estranho iniciar sem nenhum item, velho, caraca, é muito bizarro Ô, ô, não começa a lagar, por favor, Sky, ô Sky Minigames, por favor, não, não, não faça isso comigo, não Não faça isso comigo, não, e como aqui a gente não tem velocidade para ir para o meio e tal, eu tenho que ir com mais cautela, tá ligado? Tenho que ir mais na calma, vou tacar uns ovinhos ali no maluco, vamos lá, maluco Ah, o cara tinha enderpeel, velho, que bosta, o cara já foi para o meio, diretão Ih, o cara ali tá tentando tacar as paradas em mim, já joga um ovo nele, nossa, eu errei muito feio esse ovo Relaxa, relaxa que eu tô bem, relaxa que eu tô bem, GG, nossa, velho, aqui esse meio tá uma loucura Eu só vou pegar os baú, eu não quero nem saber da treta, beleza, nossa, o cara tá muito forte, o cara tá muito forte Não, 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 calma, calma que eu não posso perder, calma que eu não posso perder, caraca, mano Pera, 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 deixa eu vir para cá, aqui tem uns caras meio perdidos, acho que eu vou ir para eles, eu não sei o que eu faço, velho, tô desesperado Uh, rapaz, encontrei coisa boa aqui, nossa, GG, agora que eu vou ruxar, vai ser agora, maluco, vai ser agora que eu vou ruxar, maluco Eu encontrei as poções, as poções divinas, ai, joguei o cara para muito longe, não, 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 eu tô com a poção ainda, vem Não, 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 não posso morrer para os caras não, velho, não posso morrer para os caras não, velho Beleza? Combei o cara, matei, GG, GG, mais uma aqui para mim, ó, come isso daqui, beleza, vamos para os caras, vamos para os caras então, né, velho A gente tem que tentar matar todo mundo, velho, esse é o objetivo desse joguinho Vem, pulei, ai, o cara, nossa, velho, o cara tinha enderpeel, mano, que droga, velho Beleza? Vem para cá, vem, 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 não, 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 putz, velho, morri Mano, é muito estranho jogar sem kit nenhum, velho Beleza, galera, vamos então aqui, mano, a gente precisa ganhar o máximo de partida que eu puder para eu pegar muitas cois aqui nessa conta, velho É sério, eu quero muito pegar vários cois e tal E eu tô pensando em fazer alguma parada junto com os inscritos para me ajudarem a upar essa conta, tá ligado? Jogar um mega, porque um mega dá muito cois, velho Então, tipo, eu vou conseguir ficar ricão nessa conta enquanto vocês gravam comigo, me ajudam e etc E eu acho que ia ficar uma série bacana, tá ligado? Vocês me ajudando a pegar um rank bom aqui Ó, deixa eu matar esse cara aqui, porque esse cara aqui tá escondido, ó Não Beleza, ai, droga O cara vai ficar escondido mesmo O cara vai ficar escondido mesmo Ah, não, velho Ah, não, que esse cara fez isso Mano, eu vou quebrar aqui, porque daí eu caí em cima dele, velho Aí é GG Aí é GG Quebrei e caí Boa Boa, 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 GG Beleza, matei Boa Eu queria matar esse cara, eu não queria ir para o meio, porque eu tô ligado que ele ia talvez apresentar perigo mais pra frente, tá ligado? Então, ó Deixa eu tentar jogar ovo naquele cara Quase que eu matei o cara Nossa, o maluco aqui tá jogando muito enderpew O cara, ele tava jogando muito enderpew Tá maluco Calma Tomara que ele corra pra lá Nossa, velho, ele vai fazer ponte onde eu não consigo ver ele, né? Esse cara é esperto, esse cara é esperto Tá, a gente tem que ir na calma Porque aqui, velho Aqui a gente tá jogando pela nossa vida A gente tem que dar a vida aqui pelo jogo, tá ligado? Porque aqui se a gente perder já era A gente perde muita coisa, tem muita coisa em jogo aqui Caraca, velho, esse cara vai ficar fazendo zigue-zague Que desgraçado Ó, deixa eu dar ali uma fechada naquele Beleza, só pra ele já ficar esperto Pra ele ver que aqui não é qualquer um não, maluco Aqui não é qualquer um não Ele vai sair correndo? Sai correndo Tem só eles dois? Beleza, eu acho que esse daqui dá pra fazer win, hein? Acho que esse daqui dá pra ganhar, hein? Queria falar nada não Mas acho que esse daqui dá pra ganhar, bem de boa Bem tranquilo E eu tô jogando pouco nessa conta Porque teve a viagem lá da BGS E eu não consegui ficar upando essa conta aqui, velho Mas Nós vamos tentar aí Upar ela em vídeo mesmo, tá ligado? Porque esse é o bagulho, ó Deixa eu dar ali uma fechada Nossa, eu errei Mano, que bagulho horrível, velho Que bagulho horrível Não Nossa, velho Me salvei Ganhei O que? O cara travou Não, 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 não Sai Sai Ganhei Mano O que aconteceu? Que vitória linda Eu não sei o que aconteceu Mas eu ganhei muito bonito essa Vamos pra próxima aí Que esse daqui foi win, GG Beleza, galera Vamos tentar aqui então Ganhar mais uma partidinha E vamos lá Mano, eu tô muito feliz com essa série E vocês tão dando apoio muito absurdo nela E eu queria fazer uma proposta pra vocês Vocês tem que deixar aí nos comentários Eu quero chamar um inscrito Ou tipo assim Vários inscritos Pra me ajudarem Tipo Ao invés de eu ficar jogando só partida normal Eu vou fazer algumas partidas Que são tipo do Mega Skywars, tá ligado? Porque aí eu consigo coins mais rápidos E vocês também Então tipo A gente vai se ajudar, tá ligado? Então se vocês quiserem Não esquece de comentar aí, beleza? Acho que eu vou ter que matar esse cara primeiro Nossa, velho O cara tá com peitoral O cara tá com peitoral, velho Sai fora, rapaz Nossa Peguei a espada da boa Hum, peguei a espadinha da boa Hum, peguei a espadinha da boa Vem Vem, fião Nossa, esse cara tá com a espada muito forte, velho O que tem nessa espada? Matei GG Calma Não se emociona Caraca Eu quero muito saber o que tinha na espada desse cara Que normal eu não tava Beleza P4 Sharpness 2 Maluco Que dano doido Tá Comer aqui Ah, o cara tá vindo? Você vai vir? Você vai vir? Então vem Também Também seu cabeça de abóbora Também cabeça de abóbora Beleza 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 É o combo Nossa Nossa, maluco O maluco só foi Só se desintegrou Tchau Tchau pra você GG Já tô com bastante kill Tô com 3 Boa Eu queria flecha, velho Mas tipo assim Tem gente que não pega flecha Tipo eu Não fico pegando flecha, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo acertar Nossa Eu sou um sniper Eu sou o sniper do ovo O sniper do ovo GG Opa Ah, você vai querer fazer o mesmo que eu, rapaz Respeita a minha história, rapaz Respeita a minha história, rapaz Quando eu comecei a jogar isso aqui Você não tava nem nascido, rapaz Tome Valeu Valeu, falou GG Falta só mais um Mano, se for aquele maluco dali de cima Eu vou ficar muito triste, velho Eu vou ficar muito triste se tivesse sido aquele maluco ali, velho Se for aquele maluco eu vou ficar muito triste Como é que eu vou matar ele, velho? Acho que não é, velho Não é possível Opa O que é isso? Que susto, velho Eu recebi solicitação de amizade, velho Que cagaço que eu levei Galera, eu não sei se eu vou Lógico, eu quero adicionar Bastante inscrita nessa conta aqui Mas no meio do vídeo é complicado, tá ligado? Tome Tome Calma Tome Tome PVP? Vamos Bora Bora Dei 3 milhões de flechada no cara E agora eu vou PVP com ele Bora, fião Bora, fião Bora, fião Ah, não corre não Corre não Corre não, amigão Corre não, amigão Corre não, amigão Nossa, 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 nossa Tá lá, moleque Tá lá, GG Vamos pra próxima partida Que essa aqui foi O combo final 5 kills Maluco, tô louco Beleza, galera Vamos então aqui pra próxima partida Eu acho que vai ter pouquinha partida E é nóis Ah, vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver se a gente consegue ganhar E vamos, beleza Spawnamos Foi Foi, foi, foi Agora é nóis Agora é só nóis Agora é só nóis E vamos lá Ai, droga Droga, beleza Ó, vamos vir aqui pro meio Vamos vir aqui pro meio Ah, GG Consegui vir aqui Tá, vamos Mano, eu queria pegar aquele baú aqui Mas é que esse cara ali não vai deixar não Ó, só se ele errar Não, não, não Ah, o cara foi muito burro, ó Isso que é, isso que é o errado O cara vai pegar o baú, tipo, na minha frente, assim Só vou descer ele o cacete, moleque Não, não, não Ah, véi Esse cara vai ficar tudo focando em mim Não Foca em mim, não Sou mó legal Eu sou mó legal Não foca em mim, por favor Eu sou da hora Calma aqui Ah, não tem Ué, cadê o cara? Não tinha o cara pra cá? Deixa eu colocar o peitoral aqui Vai me ser útil Vai me ser útil Opa Peguei um cara aqui de costinha Valeu Já uma aqui a mais É nóis E o cara Nossa, o cara matou o outro Nó, beleza Melhor pra mim, ó Fiquei full de uma com a kill dos outros Eu sou muito ladrão, véi Que isso, mano Eu sou muito ladrão Só cheguei pra pegar a kill mesmo E já tô vazando É nóis O cara matou o outro Eu só cheguei pra pegar a recompensa Tá, não tem nada de bom aqui Nossa, eu dropei o arco sem querer Tá, pega o arco Boa Agora vamos Nossa, ali tá uma desgraceira, ó Só vai Flechada nele Ah, o cara ali tá de hack, eu acho Ele não leva cabelo Ih, rapaz O cara tá de hack mesmo Sai, amigo Tem um cara de hack ali Não, não, não Você tá doido, amigo Amigo Tem um cara de hack Você vai querer focar em mim, rapaz O cara também não sabe, né Que tem um maluco de hack Eu vou deixar ele vivo Porque Eu preciso de alguém Pra me ajudar a matar o hack E aquele cara tava forte, véi Ele ia me ajudar Ó, acho que é esse cara aqui Que tá de hack, né Ou não Deixa eu ver Vamos ver Tommy Não, errei Pera Tommy Não, errei Que isso, eu tô muito ruim Eu tô muito ruim Acertei Mas ele não caiu Tá Vamos ver Vamos ver Quem que é o cara de hack, véi Será que é esse Mano, se for esse daqui Eu vou ficar triste Eu vou pra cima desse cara aqui Porque tem aí mais dois Então a gente tem que começar A pegar as kills, né Pegar as kills finais E eu só tô com uma kill, véi Nossa Eu só vou ficar com duas kills Se eu ganhar, né Nossa, véi Esse cara tá muito estranho Esse cara não tá levando nada De knockback, véi Não, mas ele não tá de hack, não Ele não tá de hack, não Eu saberia se esse cara tivesse de hack Você me contaria, né, cara Ah, não Matei GG Tá lá O cara não tava de hack, não, mano O cara tá um pouco lagado, eu acho Galera É... Acho que o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado É nóis Deixa seu like Valeu, falou e tchau